Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse tipo de planta que é muito linda. Me perdoe porque eu não sei o nome, mas olha pra isso como tá aqui esse jardim, olha, olha, tá vendo? Cheinho delas, olha. Eu vou aproximar, eu vou andando aqui pra vocês verem e ali embaixo tem uma... Tem o formato a coisa mais linda. Eu vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo eu deixo pra vocês verem o nome dessa linda planta, tá certo? Aqui na Bahia o pessoal usa muito pra fazer arranjos, não sei aí onde vocês moram. Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui de perto pra vocês verem o tipo das plantas. De perto, como é todo o formato dela aqui, olha. Olha pra aqui, que coisa mais linda. Eu não sei se ela dá semente. Olha, olha pra isso, gente. Aqui, não sei se é uma raiz. Eu achei tão interessante ela. Ela é muito linda, vocês devem saber o nome. Eu vou pesquisar o nome dela na descrição aí, eu vou colocar. Mas ela é muito linda. O pessoal usa muito pra igreja, pra arrumar buquês, quando tem casamento aqui na Bahia, certo? Olha, esse formato aqui, que lindo. A cor dela é perfeita. Olha as flores. As flores, tá vendo, gente? Que linda. E olha a folha. A folha parece uma folha de bananeira. Olha pra aqui. Que lindo, gente. Que lindo. Impressionante como fica aqui dentro. Olha. Eu achei impressionante. Como se fosse um copinho de leite. Mas dentro, eu não sei se são raízes. Eu acredito que não. Só que eu achei muito interessante. Aqui. Ó. Vocês viram? Fica um acúmulo de água quando chove. Ó. E é arriscado, né? O mosquito da dengue, ó. Mas é muito interessante. Olha as folhas dela. Essa daqui é enorme, ó. Olha pra isso. O tamanho. Essa daqui. E aí, o que vocês acharam, né, linda? Queria compartilhar com vocês esse jardim aqui. Só dessas belezas. Tem várias lá, ó. Várias flores abertas lá, ó. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Lembrei de vocês. Aqui, eu digo, vou fazer um conteúdo aqui pra que as meninas vejam. A folhinha tá abrindo aqui. E o interessante dessa flor. Que, ó. Como ela vai abrindo. Ela vai crescendo. Ó, gente. Que coisa linda, ó. Como se fosse uma bananeira, né? Pezinho de bananeira. E olha. O formato, gente. Ah, gente. Eu vou pesquisar. Porque dependendo. Pelo que eu tô vendo aqui. O solo aqui é bem molhadinho. Ela gosta de bem molhadinho. Ó pra essa daqui. Olha. Que coisa linda. Ah, eu vou pedir uma mudinha pra mim. Não sei se ela se adapta bem nos vasos. Mas ela é muito linda. Vem o jardineiro ali. Eu vou procurar saber do jardineiro. Ó, lá ninguém me bota. Tô botando agora. Meu amiguinho aqui. O jardineiro daqui. Ele tá plantando. Vocês só tão vendo enxado. Eu não posso mostrar ele. Porque ele tá fardado. Mas aí ele também não sabe o nome daquela plantinha que eu fiz o vídeo, gente. Mas não se preocupe não. Que eu vou deixar na descrição. Aí vocês vão saber. Tá bom? Olha o que ele tá plantando aqui. Esse daí você não sabe o nome não, né, Lula? Dizem que é barbosa. Aqui não é barbosa, não. Mas tem vários tipos, né? Não. Aqui não é barbosa, não. Eu tenho barbosa. Aqui não é barbosa, não. Gente, tchau. Curtam aí, viu? Beijo no coração de todos.